Tá aqui todo dia com a gente aqui agora, presta atenção, deixa eu falar pra você da JDS Gás. Na hora que o gás acabar, a JDS você pode ligar. Ó, eu vou lançar aqui a promoção agora. Atenção, ó, essa é a Água Savoy. A Água Savoy tá aqui. Você tá com aquele vasilhame azul seco em casa? Quer encher agora sem pagar nada? Vai nesse número aqui agora. As 50 primeiras pessoas que entrarem nesse número aqui agora, vai receber a Água Savoy em casa, bota o tempo, vai receber a Água Savoy em casa, sem pagar nada, não vai pagar pela recarga, não vai pagar pelo frete. É só trocar. Pega teu vasilhame azul e troca pelo rosa da Savoy agora. Tá o vasilhame, tá me vendo feriado agora? A Água tá perto de secar? Seca logo a Água aí e ganha, troca pela Água Savoy agora de graça sem pagar. Agora tô falando da Água Savoy, o vasilhame rosa, aquele que dura mais aqui na tela pra você. Pode voltar pra cá. Não, pode voltar pra cá. Pode voltar pra cá. Agora é o seguinte, já falei que a Água Savoy, que é da JDS Gás, tem vasilhame de graça pra você, né? Tem como pegar o Instagram lá, Ed? Pega pra mim, posta lá, vai nessa postagem aqui agora. Ó, você vai agora no Instagram JDS Gás. JDS Gás, JP. Você vai ver essa postagem aqui agora. Aí o que é que acontece? Você vai seguir as regras, tá valendo o gás do Sanjão aí, ó. Atenção, atenção. Vai no Instagram da JDS Gás agora. No Instagram JDS Gás agora. Esse retrato aí é o retrato oficial. Pede pra marca três amigos. Participa lá, vê lá as regras lá e não fica de fora. Na próxima quinta-feira vai ter gás sendo sorteado, o gás do Sanjão. Vai lá no Instagram da JDS Gás agora. JDS Gás. Aí você participa, marca os amigos e concorre o gás do Sanjão. JDS Gás, JP. Vai lá. J, tá no Instagram, tá no cantinho aqui, ó. JDS Gás, JP. Na hora que o gás acabar, JDS, você pode ligar. E o gás entregue rápido, você vai receber lá, tá? Tem três coisas aqui. Quer ganhar água, Savoy, de graça. Vai nesse número aqui, ó. 9, ou 9, 6, 5, 2, 11, 11, 26. 9, 6, 5, 2, 11, 26, tá? Pra ganhar de graça. Vai só entregar o vasilhão azul e trocar pelo rosa. Não paga o frete, não paga a entrega, tá? Tem também a promoção. Vai pro Instagram. JDS Gás agora. Segue JDS Gás. Segue as regras lá. E na próxima quinta-feira, acho que é dia 23. JDS Gás, JP. Você vai seguir lá. É JP. É fácil pra achar. Vai nessa foto oficial. Eu tô linda apontando pra você. E você vai encontrar JDS Gás, JP. E participando, você vai lá participar. E o gás, você vai receber. E eu vou levar o gás até você. JDS Gás, JP. JDS Gás, viu? Tem que seguir. Segue lá. JDS Gás, JP. Participa. E vamos participar para você. Ó, de graça, viu? As cinquenta-primeira. Entra em contato agora. 996521126. Falei. Fiquei com sede mais uma vez. Vou tomar uma golada de JDS Gás. A da Barça, vai. Aperte o play. E...